E mais uma vez o histórico do Sepultura de deixar uma marca no legado das suas formações Deixar outra marca na reta final dessa aí que vai ser a última turnê do Sepultura na sua carreira O Eloy Casagrande acabou de anunciar que ele também saiu da banda O que deixou uma galera aí bem revoltada Porque tem muita gente dizendo que o cara largou a banda na reta final No momento que o Sepultura precisava muito, que é um momento importante Que a banda tá comemorando aí quatro décadas de carreira junto e tal E ficou aquela coisa meio todo mundo sem saber o que tá acontecendo, né? E claro que essa situação aí alimentou uma outra história que você já sabe qual que é Que já tá sendo especulada nos bastidores há muito tempo E todo mundo tá levantando essa suspeita aí Então vamos levantar aqui essa questão e tentar entender o que a gente sabe até agora dessa história E por que afinal de contas o Eloy Casagrande saiu do Sepultura logo agora Bom, foi assim do nada, meio de repente mesmo O perfil oficial do Sepultura no Instagram fez uma postagem dizendo Que o Eloy Casagrande não faz mais parte da banda E que ele não vai tocar a bateria nesses próximos 18 meses Que consistem na turnê Celebrating Life Through Death Nessa postagem eles simplesmente colocaram a foto do Grayson Neck Rootman Que vai substituir o Eloy Casagrande nesses próximos meses aí Ele que já foi batera do Suicidal Tendencies, do DJ Premier, William Duval, Billy Wonderwell e Veronica Swift Nessa postagem o Sepultura disse o seguinte Sepultura anuncia o baterista Grayson Neck Rootman pra honrar o legado da banda na turnê de despedida Celebrating Life Through Death O Sepultura tem um compromisso com seus fãs de entregar uma turnê ao longo dos próximos 18 meses Que vai celebrar os 40 anos da banda e também da sua despedida dos palcos Intitulada Celebrating Life Through Death A tour, como bem definiu o grupo no momento do anúncio em dezembro É uma morte consciente e planejada Por mais que soe poética, essa foi também a maneira de dizer ao público Que muitas conversas aconteceram pra essa tomada de decisão Uma turnê dessa magnitude só sai do papel diante do comprometimento Da ética e da lealdade dos integrantes com seus fãs Além do respeito com a história da banda Algo que Andreas Kisser, Derek Green e Paulo Xisto tem como prioridade No último dia 6 de fevereiro, poucos dias antes do primeiro ensaio Em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou a banda e os empresários A sua saída do Sepultura pra seguir carreira em outro projeto A banda foi pega de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer essa transição A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda Abandonando tudo relacionado ao Sepultura Felizmente, o virtuoso baterista americano Grayson Neck Rootman Assumirá o cargo do Eloy Casagrande e será recebido como novo integrante da banda Na turnê de despedida Celebrating Life Through Death O tom que o Sepultura passa aqui nessa declaração é um tom um pouco de insatisfação Dá pra ver que foi uma parada que pegou todo mundo de surpresa mesmo E aí, cara, essas paradas vão se juntando a peças que a gente tem na internet E vão corroborando com umas coisas que estão na cabeça da galera já há muito tempo Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui É que o Eloy Casagrande tem uma diferença de idade em relação aos caras do Sepultura E, cara, pra ele parar agora, obviamente, não faz nenhum sentido E todo mundo já especulava que o Eloy Casagrande não ia parar com o Sepultura E por isso também começaram a rolar uns boatos de que o Eloy Casagrande Seria uma grande cotação pra ser baterista do Slipknot Que, neste momento, continua sem anunciar o seu novo baterista E se você for parar pra pensar também, cara, não faz muito sentido Isso aqui não é muito a pegada do Eloy Casagrande, sabe? Uma parada... Eu sei que tem muita gente que tá aí meio revoltada com o Eloy Casagrande, né? Principalmente quem pagou pelo ingresso pra assistir o Sepultura com ele A galera ficou meio revoltada porque queria ver esses shows de despedida com ele tocando Afinal de contas o Eloy Casagrande acabou se tornando ali um fator crucial Pra que o Sepultura desse certo nessa fase depois que ele entrou ali, né? Ele foi um cara que deu uma energia nova pro Sepultura E, com certeza, ele foi crucial pra essa química Que fez com que o Sepultura lançasse dois álbuns tão bons como foram os dois últimos, né? Não que os anteriores não tenham sido bons Mas é que o Machine Messiah e o Quadra Foram álbuns que realmente chamaram a atenção do planeta inteiro, né? Foi muito bem na crítica e tudo mais Então muita gente tem esse carinho com o Eloy Casagrande E gostaria de ver ele nessa turnê de despedida, né? Mas não faz muito sentido e não corrobora muito o Eloy se o cara que dá pra trás Não tem nenhum histórico pra trás pra gente levar em consideração Que a gente iria esperar uma jogada babaca do Eloy Casagrande De abandonar o Sepultura nesses 18 meses aí, né? O que leva a gente ainda mais a acreditar Que esse boato de que ele tá indo pra uma outra banda que pode ser o Slipknot Fica ainda mais forte Porque se você for parar pra pensar Ele pode ter assinado com qualquer banda Não necessariamente o Slipknot A gente pode estar falando de qualquer projeto aqui Qualquer coisa Qualquer outro artista no mundo nesse momento Sabendo que o Eloy vai sair do Sepultura Olha pra ele com grandes possibilidades Porque o Eloy Casagrande é um fenômeno, cara É um cara realmente absurdo Era o nome perfeito pra entrar no Sepultura Pra assumir o lugar do legado da bateria do Sepultura, né? Ele foi o nome certo de ser escolhido Então sabendo que ele ia sair do Sepultura O nome dele já é cotado por muitas pessoas Então assim, se ele for escolhido pra qualquer projeto Como tá dito aqui nessa declaração O cara que contratou ele A banda que contratou ele Até por questões legais Eles vão se colocar em prioridade pra dar essa notícia Ele não pode simplesmente se justificar Que eu saí do Sepultura Porque eu adentrei projeto tal Porque legalmente falando Esse anúncio vai ficar a cargo de quem contratou ele Então por questões legais Nem se ele quisesse Ele não pode chegar ali e dar uma declaração, né? Até por isso você vai até o perfil dele E você não encontra nada Não tem nenhuma declaração ainda do Eloy Casagrande lá O que possivelmente é por causa de questões legais, contratuais Que devem estar impedindo ele de se explicar Porque provavelmente isso vai caber a um anúncio formal Feito pelos caras que contrataram ele Pela banda, pelo artista Seja quem for E aí vem aquela questão, né, cara? A fonte Voices in My Head Que tá aí rodando pela internet, né? Fonte Voices da Minha Cabeça Todo mundo alimentou essa parada aí De que o nome do Eloy Casagrande É um nome muito cotado pra substituir o Slipknot O Slipknot que tá aí parado Sem anunciar o nome de baterista E até um argumento que muita gente usou Num outro vídeo que eu fiz aqui no canal Falando sobre o fim de sepultura, né? Dizendo que não era possível Que o Eloy ia entrar no Slipknot Porque o Slipknot ia ficar de braço cruzado Dezoito meses Esperando o Eloy acabar uma turnê E simplesmente depois Contratar o cara pra entrar lá Então quando acontece isso daqui Você junta mais um pedacinho Dessas informações que estão todas picadas aí Pra você continuar criando especulações Sobre esse assunto, né? Porque se caso for O Slipknot que tá contratando o Eloy Casagrande Faz muito sentido que os caras Tenham dado um ultimato nele De falar, cara Não vai dar pra esperar É agora ou nunca A gente precisa de você Infelizmente é trabalho, né? São questões profissionais aí E a gente não pode esperar mais O que você pode fazer? E aí, cara Se isso realmente for verdade Se isso realmente estiver acontecendo Ainda que a gente esteja especulando aqui É uma oportunidade inigualável Pro Eloy Casagrande Que tem uma carreira realmente escalada, cara Desde o comecinho Todos os projetos que ele passou Foi só escalonando E, cara, um passo desse tamanho De sair de uma banda como Sepultura Que tem um renome internacional Tem carreira internacional E ele passa pra uma banda internacional Que tem uma carreira tão grande Quanto Sepultura E pra muitos até maior Cara, é realmente a escalada Que ele tem feito na carreira dele Faz muito sentido E eu acho que o Eloy Realmente não ia deixar Essa oportunidade passar É claro que os caras Do Sepultura ficariam muito putos Porque os caras estão Com planejamento aí Já há um bom tempo Pra fazer essa turnê De 18 meses Pra celebrar aí O final da carreira deles e tal Mas é aquele negócio, né, cara Amigos, amigos Negócios à parte Se alguém pressionou ele E é uma situação desse tipo É uma situação pro Eloy Muito complicada mesmo E, cara O que você faria no lugar do cara Se você não ia aceitar? Infelizmente é uma parada chata, né? Ainda bem que Sepultura Conseguiu arrumar alguém Pra Naku mais uma vez, né? Sepultura vive essas situações De ter que substituir alguém Em cima da hora Até bem que eles conseguiram Pra poder correr atrás disso aí Mas, cara Juntando as peças aí, né? Juntando as coisas que a gente sabe A Meryl Jackson Já tinha até falado Do Eloy Casagrande aí No ano passado Que ele era um dos nomes Super cotados Pra entrar no Slipknot E aí quando você junta Todas essas peças, cara Slipknot parado Não anuncia o nome de ninguém Eloy Casagrande Fim de carreira com Sepultura E a gente sabe, cara Que o Eloy Casagrande Ele tem um perfil Muito bom, né? Como baterista E ele seria realmente, cara O ideal Até pela faixa de idade dele Ele seria o cara ideal Realmente Pra entrar no Slipknot É claro que a gente teve Vários outros nomes aí Que foram cotados, né? Do ano passado pra cá Desde que a gente soube Que o Slipknot ia trocar De baterista e tudo Mas, realmente, cara O nome dele É um nome muito bom Pra entrar no Slipknot Até por toda a situação Profissional que ele tá Pela técnica que ele tem E é engraçado também Se a gente for parar Pra pensar um pouquinho Sobre o paralelo Entre Slipknot e Sepultura O Sepultura foi uma banda Que, porra Já a gente É notório isso Todo mundo sabe O Sepultura foi uma banda Que influenciou muito o Slipknot E o Slipknot Sabe que tem esse DNA pulsante Que vem também de muita coisa Que o Sepultura criou Muito lá do Keuzedi Do Roots, principalmente, né? E seria tão até poético, né? Você, no fim das contas Depois que o Sepultura Se aposenta E a última semente ali A entrar no Sepultura Ela meio que continua Esse legado Dentro de uma banda Que também bebeu muito Da fonte do Sepultura Tudo faz muito sentido, cara Tá tudo muito alinhadinho E a gente vendo aqui A insatisfação de Sepultura Nessa nota Dá a entender realmente, cara Que o Eloy fez aí Bom, que ele fechou Com alguma banda Ou com o artista Óbvio, né? Pelo tom que o Sepultura Deixou nessa nota Tá claro Mas que a gente Continua aqui especulando Que ele entrou no Slipknot É bem provável, né? Porque o argumento De que não daria tempo De ele fazer essa turnê Pra entrar no Slipknot Caiu por terra Totalmente agora E o desenho Que está sendo feito Caminhando aí pro futuro A gente pode aguardar E talvez o Slipknot Dar uma nota oficial Pra poder tirar esse peso Das costas do Eloy Que tá saindo como babaca Dessa história nesse momento Mas parece demais, cara Que a história tá caminhando E se caminhar pro Eloy Realmente ir pro Slipknot, cara É uma parada Que tá todo mundo já Vislumbrando já há um bom tempo, né? Quase um ano Que a galera tá falando disso aí E não vai pegar ninguém de surpresa, né? Depois que a gente teve orgulho De ter o Kiko Loureiro no Megadeth Seria também uma honra Igualmente grande Pra nós brasileiros Ter aí o Eloy com a Zagrande E depois de tocar numa banda Super importante Que é o Sepultura Tocar também no Slipknot Que faz total sentido agora, né? Agora, eu sei que a maioria de vocês Deve estar muito pistola, né? Porque comprou ingresso Queria ver o show Tem gente reclamando Que quer o dinheiro de volta Porque queria ver o Sepultura Do jeito que ele tava Pra ver se tornando a despedida Mas, cara É o que acontece, né? E, sim O Sepultura tem um histórico, né, mano? Que banda amaldiçoada Com relação à formação, né? E quebra E sai gente E entra gente E o cara entra E se cansa E um outro vem É bom pra caralho E depois O outro os caras vêm Tira ele da banda também É, cara É uma parada que tá no DNA do Sepultura Essa confusão interna do Sepultura Ela tá no cerne da banda, né? E ela tá ali presente Até nesse último momento Onde o Sepultura tá tentando Dar o adeus E celebrar esses 40 anos de carreira Muito louco, né, cara? Bom, até o momento Do fechamento desse vídeo O Eloy Casagrande, como eu falei Não se pronunciou Não tem nada dele aí Porque, como eu falei Eu especulo que seja Por uma questão legal, né? Com a banda que contratou ele Vai querer ter o prazer De fazer um anúncio oficial Seja lá o que for, né? Então não tem nada Então, por enquanto Até eu fechar esse vídeo aqui Não tem nenhuma informação a mais Ou oficial Vinda do próprio Eloy Ou de qualquer outra fonte Dizendo o que vai acontecer Então a gente só pode esperar E torcer aí Pelo que vai acontecer, né? Mas isso, na minha opinião Espero que você tenha a sua E aí, cara Você acha que o Eloy Casagrande Vai finalmente pro Slipknot? Ou você acha que tem Alguma outra banda Que tinha tanto potencial Pra contratar ele Tanto quanto o Slipknot? Tamo juntão Muito obrigado Pela sua audiência Até a próxima Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri